Salve galera, bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Nerv Vials e hoje estamos aqui no canal Nerv Game e hoje a gente vai de GTA V, corrida com os clássicos, vamos lá! É sacana demais! É sacana demais! É sacana demais! Que falta de sorte! É sacana demais! É sacana demais! Cara, estamos em primeiro! É sacana demais! Vamos lá, vamos lá! Segunda volta... É sacana demais! É sacana demais! É sacana demais! É sacana demais! Continuamos em primeiro! Ah, não acredito! É sacana demais! 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti